Nova York é o segundo maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, perde apenas para Miami. Aqui, 21 mil pessoas se cadastraram para votar para presidente e para vice. As 55 urnas abriram às 8 horas da manhã e funcionaram até às 5 horas da tarde no horário local. Houve fila do lado de fora, principalmente depois da hora do almoço. Mas aqui dentro, tudo correu bem. Ao todo, 345 mil brasileiros votam no exterior, um terço deles aqui nos Estados Unidos. Rede TV, eleições 2014.